Só que na preta capoeira, o Marcos Galço não alcança o meu dano Mas mistura com capoeira, a verdade escancara Porque se dan você aprende com a ginga de Dandara Cê quer falar de capoeira, cê perde a linha São Decorão que tá trazendo rima lá do seu patinha Aê, cê não vai entender, vai tomar coro Porque aqui no exército é um cordão de ouro Não é Dandara, mano, eu explico pra você Você não é Dandara, sua ginga não tem Dendê Então, meu mano, pra mim, você é um incompetente Decorado a patinha, então toma bimba na sua mente Toma bimba na sua mente e toma um apavoro Volta pra resistência antiga e aprenda com o besouro Mas não tem um problema, eu faço pelos meus E se mim souber brigar, então vai louco a Deus Não é bimba, é bomba, eu vou falar na linha Porque cê quer pagar de arma nuclear, mas é só birivinha Cê quer, irmão, cê não vai estourar nada Por isso, eu faço a rima que é improvisada É que na cultura é o besouro de Mangangá Mas ele é nerd, no caso é o besouro de Mangangá Aê, cê não entendeu? Não, mano, cê tá faia Você é escravoceta e corre no rabo de arraia Eu corre no rabo de arraia Porque aprendeu com o indígena Arte marcial mais avançada Eu aprendi com os alienígena Mas você não entendeu que agora tá faia No final das contas, você tá procurando um rabo de salha Qual o problema, se ele procurar? Eu não tô aqui, tudo só pra defender Só que aí, parceiro, eu não vim pra advogar Vim na batalha pra esses dois aqui, eu bati Você é alienígena, né? Você vai entrar em Piripaque Me respeita, raça superior Anunnaki Aê, cê não entendeu? Pra você tomar no culto Só tipo Anunnaki Invadindo até Nibiru Eu acho que não na disciplina Seu tipo de alienígena vai na bicicleta E tem o jugo de Marina É só pra gente entender, ó Congelada, parece de quatro anos Aquela lá é uma roupa Ah, ele tava de bike Da hora, parceiro Se patava de carói Cê tá debendo um rima É carói inteiro O que é isso? O que é isso? Eu não sei Mais uma montanha Sou o da senhora Eu afirmei minha lei Você não entendeu Cresce igual numa ginga Porque eu vou ganhar de você Tô refeitando a minha bica Cê lembra que ele falou no round Vão entender Ali até se cola Azeite Que entender Só que aí, parceiro Cê não honra a sua origem Sua assunto é convivência Você é extra-virt E você é o extra-vontal No seu carro automático Sem montagem Já deu vando perto Mais prático Sabe por quê? Em uma boa Cê não percebeu Eu sou da ciolo Monge da montanha Vou te ganhar então Glória a Deus Barulho pra batalha Explicar aqui Vai passar dois E vai rolar uma batalha normal Cê não bota pra dois MCs Barulho pra Baweb Barulho pra Douglas Don Barulho pra Young É isso Nossa satisfação